Oi, oi pessoal, tudo beleza? Estou aqui para, antes de começar essa aula, que vai começar daqui a pouquinho, avisar que eu erro no momento da aula. Do que você está falando, Marcos? É o seguinte, gente, eu estava aqui, feliz e contente, gravando a minha aula e eu cometi um erro, que é um erro do tipo que às vezes a gente comete ali, resolvendo uma questão no quadro, em sala de aula, aí a gente corrige e faz aquela piada fraca, do tipo, não, eu estava errando de propósito para ver se alguém percebia, é, só que eu não posso fazer essa piada ao vivo, né? Então eu vou só avisar que eu errei. Eu estou avisando antes, porque quando você estiver acompanhando a aula, saber que eu errei vai fazer com que você consiga acompanhar a aula numa boa. Se você não soubesse que eu errei, você ia começar a falar, não, mas espera aí, isso está errado, ai meu Deus, e aí a aula ia continuando e você não tinha como me chamar a atenção, professor, professor, eu acho que está errado. Então eu estou avisando agora. Em essência, vai ter um lugarzinho que eu tenho que calcular um valor de A e eu encontro menos 9. E está tudo certo enquanto eu encontro esse valor de A. Acontece que depois, quando eu vou escrever a equação, eu me esqueço e eu escrevo 11, menos 11 no lugar. Aí eu começo a seguir a aula com esse menos 11, até que num dado momento eu, uou, eu percebi. Então, gente, mil perdões, vocês têm o direito de fazer o famoso FacePalm quando isso acontecer, mas na sequência da aula eu corrijo. E aí eu estou avisando isso antes, porque gravar a aula toda de novo seria bem custoso e editar só um trechinho da aula é algo que eu não manjo muito de como fazer, não. Então eu preferi deixar esse avisinho antes. É bom que eu insiro um meme no meio da aula, que é praticamente uma marca registrada minha. Beleza? Joinha? Então, bora seguir. Já, já, eu dou oi de novo e começo a nossa aula. Valeu! Olá, olá, pessoal! Tudo beleza? Estou de volta aqui para dar continuidade à segunda parte da nossa aula sobre funções lineares. A primeira parte, ela foi mais conceitual, mais teórica. Em que sentido? No sentido da gente estudar a função linear e começar a entender as propriedades, a lógica dela, sempre claro, né, que é o nosso objetivo aqui, de uma perspectiva biológica, a partir de exemplos que façam sentido para a gente na biologia. E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos dar continuidade praticando um pouquinho. Praticando em que sentido? Eu vou trazer a prática para o seguinte sentido, no sentido da gente pegar exercícios-problema e tentar resolvê-los. E ao tentar resolvê-los, a gente começa a ter uma compreensão prática um pouquinho melhor das funções lineares. Esses exercícios, quando a gente tinha as nossas aulas presenciais, né, eles eram, então, questões, por exemplo, que eu aplicava em prova ou exercícios em sala de aula. Isso para vocês terem uma ideia do contexto deles. O objetivo deles, principal, é aumentar a nossa compreensão da lógica das funções, no caso, das funções lineares, tudo bem? Depois a gente vai ter um momento, aí numa outra aula, de um pouquinho de prática mais em um computador, usando um gerenciador de planilhas, porque aí a gente consegue, então, praticar também as funções lineares em um ambiente no qual a gente não vai se preocupar, de forma alguma, com as contas que a gente está fazendo. Mais uma ressalva, né? Mesmo em exercícios como esse, eu não vejo sentido, pelo menos não, dentro da minha disciplina de biomatemática, fazer com que as pessoas tenham que fazer as contas ali, digamos, na mão. As nossas contas são feitas usando calculadora ou qualquer outro recurso que a gente tem à disposição sempre, porque o meu objetivo aqui na biomatemática é tratar muito mais da lógica do que a gente está estudando, nesse momento, a lógica das funções lineares, do que com uma prática ali mais, vamos dizer assim, braçal de resolução matemática. Tudo bem? E aí o primeiro slide, ele, na verdade, é o último slide da aula passada. A partir do próximo, a gente vai voltar àquele momento que eu tive na outra aula, que é de eu construir, durante a gravação do vídeo, os slides. Mas eu trago aqui de volta, então, só para a gente relembrar a forma geral da função linear, que é y igual a ax mais b. Então, se você não assistiu à aula passada, por favor, assista, senão essa vai acabar ficando muito mais complicada e desnecessariamente complicada. Também, se você está caindo aí no meio dessas aulas sem saber o contexto, essa playlist é da disciplina de biomatemática. Você pode voltar e assistir à primeira aula para entender passo a passo o que está acontecendo aqui. Mas vamos lá. O y vai sempre representar a nossa variável dependente, é aquilo que a gente quer entender como funciona, a nossa resposta final. O x é a nossa variável independente, a variável que determina o valor de y. o a vai ser uma constante, que aqui ele vai determinar, de um ponto de vista geométrico, o coeficiente angular, mas de um ponto de vista um pouquinho mais prático, ele determina o quanto e como, vocês vão ver que tem o como também, o y varia em relação ao x, tá bom? E, finalmente, nós temos uma outra constante, que é a b, que determina, de novo, na geometria, um intercepto, o ponto no qual a reta toca o eixo y, mas aqui, de um ponto de vista prático, ele sempre vai determinar um valor inicial, um ponto de partida, para seja lá qual for o fenômeno que eu estiver estudando. Tudo bem? Belezinha? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos trabalhar com um exemplo, então eu vou sair do modo apresentação, e fazer como na aula passada, uma construção aqui, quase que ao vivo, do nosso slide. E eu vou pegar um exemplo que faz parte de uma lista de exercícios resolvidos, dos resumos que eu tinha elaborado alguns anos atrás para as minhas aulas da biomatemática, e o primeiro exercício resolvido, eu não vou usar a resolução, né, que é a parte que começa em vermelho, é esse daqui, ó. É uma descrição extremamente simples para a gente descrever uma função linear a partir dele, e depois realizar o esboço de um gráfico. Bora lá! Aqui eu falo o seguinte, que eu tenho uma população de libélulas em um lago, que depende, prestem muita atenção nessas palavras-chave, já que a gente está trabalhando com uma função, onde eu tenho uma relação de causa e efeito, né, a população de uma libélula, o tamanho dela, depende da quantidade de sapos predadores, de maneira linear. Esse de maneira linear, ele é importante em termos de exercício, por exemplo, questão de prova, que é, dependendo da prova que a pessoa chegasse, ela já estudou várias funções, eu tinha que deixar muito claro alguns elementos, senão a pessoa poderia resolver de múltiplas formas e ia virar uma bagunça. Mas vamos lá, de uma maneira linear. Isso é mais ou menos o mesmo que dizer que essa relação, mais ou menos não, é o mesmo que dizer que essa relação não muda, ela é constante. A forma como o número de sapos afeta o número de libélulas vai ser determinado, como vocês vão ver, por uma constante, tá bom? Vamos lá. Aí vem a parte fundamental para se resolver. Quando não há sapos, são encontrados 234 libélulas. Vamos, então, escrever isso aqui. Opa, vamos lá. Quando não há sapos, são 234 libélulas. E, quando há 11 sapos no lago, são encontradas 135 libélulas. Quando há 11 sapos, são 135 libélulas. Percebam que o enunciado como um todo, ele deixou muito claro aqui para a gente, então, que essa relação é linear, que o número de libélulas depende do número de sapos. Então, o número de libélulas tem que ser quem? Vamos voltar atrás. Ele tem que ser o nosso y. Então, nós estamos dizendo, vamos lá, uma forma de a gente elaborar isso é dizer que o número de libélulas depende do número de sapos. ou seja, libélulas é o y e sapos é o x. Fica estranho, né? Eu estou pensando aqui, libélulas são o y, também fica... Não, mas está certo, seria isso mesmo. E sapos são o x. Tudo bem? Ou seja, se eu dou um determinado valor de x, um determinado número de sapos, você deveria, a partir do momento que você tiver a função em si, ser capaz de determinar o número de libélulas esperado. Como que a gente vai fazer, então, a questão? E o que a questão pede na prática? A questão pede na prática, primeiro, para a gente determinar a equação que descreve o número de libélulas em função do número de sapos. Então, todas as informações necessárias são dadas aqui, foram dadas aqui para a gente, e a gente só precisa, então, elaborar esse exercício no formato de uma função linear, que é esse formato que nós vimos antes. Tudo bem? Por onde que a gente começa? Nós temos mais de uma opção, mas, normalmente, em uma resolução como essa, tem um caminho, que é um caminho bastante simples, fácil de ser executado, que é começar do primeiro pedaço de informação que me disse aqui, a partir dele, que quando não há sapo, são 234 libélulas. Ou seja, quando o valor de x, lembra que os sapos são x, é igual a zero, o y é 234. Sacaram onde a gente vai chegar com isso? Se vocês não sacaram, eu vou fazer passo a passo. Então, vamos lá. Eu já tenho aqui, eu vou fazer uma outra cópia desse slide, que é para a gente ter um slide em branco na sequência. A gente ainda está no mesmo exemplo, eu vou deixar isso daqui, só que agora eu vou tirar os tracinhos e eu vou começar a fazer resolução. Então, a frase é, vamos voltar, quando não há sapo, são 234 libélulas. Espera aí, deixa eu fazer uma coisa, eu acho que fica bonitinho se eu deixo essa frase aqui. Opa! Pronto! Quando não há sapo, são 234 libélulas. Ou seja, quando x é igual a zero, y é igual a 234. O que significa, então, se a gente voltar no nosso formato geral, y é igual a ax, a vezes x, mais b, então, o que vai acontecer? 234 é igual a a vezes zero, mais b. Vocês estão entendendo onde a gente vai chegar? Se eu estou dizendo que, vamos lá, deixa eu dar uns espaços aqui, porque ajudam a gente a ler, né? O que a gente está escrevendo. Então, se a gente está dizendo que quando o y, desculpa, quando x é igual a zero, y é 234, se eu substituir isso no formato geral da equação, o que eu vou ter é que 234 é igual a zero, mais b. Então, para escrever de uma forma mais simples, eu vou dizer que b é igual a 234. Ou seja, eu acabei de resolver um pedaço da minha equação. Eu sei que a minha equação é y igual a ax, mais 234. Agora, na verdade, se você começa a se habituar com a forma geral da função linear, você pode automaticamente, não tem nada de errado nisso, quando ler essa informação, olhar e falar, ha, ele está me dizendo de cara que o b vale 234. Por quê? Porque vocês se lembram da lógica que eu apresentei anteriormente? O valor de b, ele é o intercepto da equação, ele é o valor inicial, ele é o ponto de partida. Se a nossa equação está dizendo como que o número de libélulas é afetado pelo número de sapos em um lago, então, dizer que o que acontece quando eu não tenho sapos é falar do meu ponto de partida. Seria parecido com os exemplos anteriores falar do tempo igual a zero, o momento inicial. Aqui eu não estou falando de tempo, mas a lógica é bastante parecida. O ponto de partida é, bom, se eu não tivesse sapos, eu teria essa quantidade de libélulas. Então, esse ponto de partida é o meu valor de b. Se você está bem seguro do funcionamento da função linear, você, então, determina o valor de b no momento que você lê essa afirmação. Se você não se sente assim, não sente essa segurança para dizer isso automaticamente, então, você passa a fazer a substituição na fórmula e no momento que você faz a substituição na fórmula, então, você determina que o b vale 234 e pode seguir feliz e contente com isso. Tudo bem? Beleza até aí? Então, agora a gente vai para a segunda parte. Perceba que eu estou escolhendo um caminho de resolução, mas existe mais de um, tá bom? Eu vou seguir um que eu considero ele muito intuitivo se você nunca resolveu uma questão como essa antes. Depois eu vou generalizar um pouquinho mais, tá bom? Mas eu vou continuar seguindo nesse caminho que é pegando, então, a forma geral e substituindo. Então, qual é o nosso próximo passo? Nós sabemos que quando há 11 sapos, são 135 libélulas, não é verdade? Essa é a outra informação que nós temos. Então, nós vamos voltar aqui, ó, eu vou colar essa informação aqui e nós já temos do passo anterior que o b vale 234, o que significa, então, que a nossa equação, ela já está parcialmente resolvida, né? y igual a ax mais 234. Só que olha essa informação. Quando há 11 sapos, o número de sapos é o valor de x, eu tenho quantas libélulas? 135. Então, eu posso, de novo, fazer a substituição. Viram qual é a sacada? Na prática, para uma função linear ser descrita a partir de informação de base, ela vai ser descrita como? A partir de duas informações. Uma informação de, em um certo x, eu tenho esse y, em um outro x qualquer, eu tenho esse y. A partir desse par de informações, eu tenho uma função linear. linear, justamente porque, como é uma linha reta, se eu tenho um par de informações, eu posso conectar esses dois pontos por uma reta, e de um ponto de vista geométrico, eu posso agora estender essa reta até o infinito. Então, com um par de informações, x, y, x, y, eu tenho sempre a possibilidade de descrever totalmente uma função linear. Olha que legal. Então, vamos para o próximo passo. No próximo passo, então, eu vou, de novo, substituir. Eu disse que quando eu tenho 11 sapos, que é o meu x, eu tenho 135 libélulas, né? Então, 135 é igual a A vezes 11, mais 234. Agora é só resolver. Marcos, que estranho, né? Vai dar número negativo? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Não tem problema nenhum a constante A ser negativa. Na verdade, na verdade, vocês vão ver que, se você parar para prestar atenção a partir de algum conhecimento da função linear ao enunciado da questão, você vai ser capaz, inclusive, de deduzir que o A deve ser negativo nesse caso. Depois eu falo mais sobre isso. Vamos só resolver. Então, eu vou deixar aqui, eu vou levar o 234 para o outro lado, né? Quer dizer, subtrair os dois lados por 234. Então, fica assim. 135 menos 234 é igual a A vezes 11. Tudo bem? Quanto que dá 135 menos 234? Eu lá quero fazer conta de cabeça, minha gente. Eu não ligo para essas coisas, não. Eu prefiro fazer assim. 135 menos 234, que dá menos 99. Então, 11 vezes A é igual a menos 99. Ou seja, A é igual a menos 99 dividido por 11. Aqui eu não vou usar nenhum suporte para equação, não. Eu vou usar só a barrinha para dar o dividido. Se eu tivesse com uma equação mais complexa, eu tenho um complemento aqui, que é esse MathType, que permitiria eu escrever. Mas, nesse caso, eu nem acho necessário. Menos 99 dividido por 11, se você está na dúvida, você faz a conta, apesar dela ser fácil, vai dar menos 9. Então, A é igual a menos 9. Beleza? O que significa, então, que nós fomos capazes de resolver a equação. Por que a gente resolveu a equação? Porque a gente descobriu as duas constantes. E a equação, então, final, ela serve para você, a partir de um valor qualquer de x, determinar um y. ou seja, a partir de um número de sapos qualquer, você determina o número de libélulas que você espera encontrar. Então, o y vai ser... Aí você pode escrever e mudar a ordem de acordo com o que você preferir. O formato geral é y igual a x mais b. Mas, num exemplo como esse, eu acho mais bonitinho deixar assim, ó. 234 menos 11 vezes x. Por que eu acho mais bonitinho? Porque eu acho mais fácil de ler. Eu leio assim. O número de libélulas é igual a 234 menos 11 vezes o número de sapos. Aí, a partir desse momento, eu posso perguntar para vocês. Gente, em um lago que tenha 5 sapos, quantas libélulas eu devo ter? Aí você vem aqui na sua calculadora, você multiplica 5 por 11, 5 vezes 11, que dá 55. Então, você faz 234 menos 55. Aí você me diz, olha, eu espero que um lago com 5 sapos eu tenha 179 libélulas. Legal? Sacaram? Marcos, essa forma como você fez, é a única? Não. Eu vou mostrar depois um pouquinho como a gente pode pegar uma forma meio geral de resolver o valor de A. Na verdade, tem... Não, é mais uma forma. É porque ela pode ser vista só como uma regrinha de 3 ou ela pode ser vista como uma fórmula simples que eu vou mostrar para vocês já já. Mas antes de chegar nisso, eu quero fazer a segunda parte do exercício. A segunda parte do exercício pede para a gente fazer um esboço do gráfico. Esboce o gráfico para um domínio... Um domínio dado por x de 0 até 17. Então, vamos lá? Aí eu vou fazer a próxima parte, então. Libélulas e sapos. Esboço do gráfico. Eu vou fazer no pente, como eu fiz as últimas vezes. Está legal? Aí, aqui, eu vou deixar o domínio. Igual estava lá no exercício, porque o domínio é fundamental. Se eu não fornecer o domínio e pedir um gráfico, o que acontece? Ora, o que acontece é que a pessoa pode fazer... Opa, eu vou precisar do menor ou igual. Lembra que da outra vez eu não achei? Mas eu tinha ele. Deixa eu só ver. Ele está aqui. Opa, opa, opa. Eu vou roubar ele daqui. Pronto. A x... Sim, o que eu estava respondendo mesmo? Eu estava dizendo, e se eu não tiver o domínio? Ora, se eu não tenho o domínio, vai acontecer uma coisa meio chata ou divertida. Depende de como você encara. Se eu não dou o domínio, você traça o seu gráfico para qualquer valor de x, qualquer intervalo de x que você quiser. Porque eu não estabeleci o domínio. Aí você pode imaginar, inclusive, coisas esdrúxulas. Em um lago com menos 5 sapos, até um lago com menos 17. E aí você faz um gráfico e não faz o menor sentido. Mas eu não dei o domínio, você pode fazer isso. Nesse caso, eu deixei o domínio muito claro. Isso é muito importante nas situações de escopo biológico, porque o domínio está me contando, então, o retrato do mundo real, mesmo que aqui seja um mundo real absurdamente simplificado, mas ele está me dando um retrato de quando que essa função faz sentido. Eu estou te dizendo, olha, eu sei que essa função faz sentido para lagos que não tem sapos até lagos com 17. Qualquer coisa fora disso, eu não sei. Não é nem que eu esteja dizendo que não é mais essa função. Estou dizendo que eu não sei. Tudo bem? Então, eu vou aqui e eu vou fazer como eu fiz da outra vez, usar uma linhazinha. Então, eu faço uma linha horizontal aqui para indicar o meu eixo horizontal. Eu vou fazer uma linha vertical para o meu eixo y. Depois, eu vou conectar os dois aqui pertinho. O meu ponto de partida é o x igual a zero. A gente sabe que o nosso x igual a zero tem um valor de y. Então, a gente já pode escrever esse valor de y no nosso gráfico. Então, o meu ponto de partida no eixo y, lembrando que isso é um esboço, eu não estou usando escala. Qual que é mesmo? É 234, não é verdade? Então, por que eu estou fazendo isso no gráfico? Porque eu já sei que quando eu tenho zero sapos, o número de libélulas é 234. Inclusive, vamos dar nome aos nossos eixos. Aqui, sapos, número de sapos. E aqui em cima é o número de libélulas. Beleza? Opa! Espera aí. Deixa eu... Como que eu faço agora para pegar de novo essa coisinha? Não posso, é? Ah, eu vou deixar ela ali. Não tem problema, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Continuar. Aí, ele me pediu para eu traçar esse gráfico. E aí, você começa a pensar. Tá bom, Marcos. Então, vamos lá. Vai dar trabalho, né? Eu vou perguntar. Qual é o número de libélulas quando eu tenho um sapo? É 234 menos 11, né? Porque é 11 vezes 1. Que vai me dar 223. Uau! Habilidades em matemática. Depois, 234 menos 11 vezes 2. Depois, 234 menos 11 vezes 3. E aí, eu vou construindo a escala do gráfico. Não é isso? Não! Não é. Porque esta é uma função linear. E em uma função linear, você sabe que... Gente, eu acabei de perceber que eu vou ter que refazer essa posição aqui do 234. Eu devia ter colocado ela mais em cima. Aqui ela vai ficar bem ruim. Mas eu volto já nisso. Deixa eu só terminar a minha explicação. Para eu ter uma reta, eu só preciso de dois pontos. Se o meu domínio me pede o esboço do gráfico até um x igual a 17, então, a coisa mais prática a se fazer é calcular o valor de y quando o x é zero, que eu já fiz, e depois o valor de y quando o x é 17. Aí, eu conecto os dois pontos. O restante está resolvido. Claro que esse é um esboço, mas se não fosse um esboço, se fosse um gráfico feito, por exemplo, em um papel milimetrado, eu ia poder pegar qualquer pontinho na linha que é traçada pela minha função e automaticamente eu poderia saber o valor. Para aquele valor de x, qual é o valor de y? Sempre garantido 100%, porque é uma função linear e é assim que ela funciona. Então, você só precisa de dois pontos para traçar uma reta. Aqui eu cometi um pequeno deslize. Deslize, então, eu vou... pronto. Vou refazer. Eu vou deixar o 234 aqui mais em cima. Vocês já vão ver por que isso vai ficar bem melhor, né? O 234 aqui. Aí, eu vou escrever aqui o libélulas. E aí, eu vou tentar deixar ele em uma posição legal aqui. Eu vou escrever aqui o sapos. Já vou deixar nessa posição mesmo. E aí, eu vou, então, fazer um traçado para o meu 17. Lembrando, de novo, que isso é um esboço. O esboço, então, não tem uma escala, tá bom? Apesar de que os valores estarão corretos. Mas é só um esboço, não se esqueçam. Aqui está o meu 17. Então, a minha pergunta é... Quando eu tiver 17 sapos, qual é o número de libélulas? Ora, então, eu venho aqui. Eu fechei a calculadora. Para que eu fiz isso, né? Eu vou resolver isso, ó. Eu quero saber o y, tá bom? Quando o meu x for 17. Deixa eu copiar e colar a função aqui. Eu acho válido deixar ela aqui. Tá bom? Nesse slide. Eu vou deixar ela aqui, ó. Aí, eu dou um... Opa! Aí, eu dou uns espaços para o domínio. Beleza. Então, vai ser 234 menos 17... Opa, 17. Não. 11 vezes 17. Aí, eu chamo de novo minha calculadora, que nem era para eu ter fechado. Tá bom? 11 vezes 17 dá 187. Então, é 234 menos 187, que é 47. Se eu quiser, eu posso verificar aqui no meu exercício resolvido. O que eu fiz aqui de diferente? 9. Gente do céu! Eu fiz tudo errado? Vocês estão brincando comigo? Eu tinha que estar em uma aula ao vivo para as pessoas resolverem. A igual a menos 9. Aí, de onde que vem a ideia que eu escrevo aqui? Isso está errado. Eu peço as mais profundas desculpas para vocês. Eu fiz errado isso. Gente, perdão. Pelo amor de Deus, mil vezes perdão. Agora, está correto. Então, 234 menos 9 vezes 17 dá 153. É 234 menos 153. Olha, gente, que coisa boa que eu fui colar aqui e fui ver a minha resolução. Então, Y é igual a 81 libélulas. Aí, a gente vai fazer o esboço do gráfico. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou gravar uma chamada de atenção para que eu vou errar nessa aula. E aí, eu vou fazer isso e vou editar, colocar isso no início do vídeo. Assim, quando vocês estiverem assistindo, vocês vão ter recebido o alerta antes. Então, na verdade, vocês já, a essa altura, já sabem que eu errei. Rá! Estratégia, né? Assim eu não tenho que gravar tudo de novo. Vamos lá? Gravar dá trabalho, viu, gente? Gente, podem acreditar. Agora, eu vou apagar essas coisas aqui. Sim, eu já achei aqui o valor, 81 libélulas. Vou voltar no meu gráfico. Então, o que eu vou ter aqui é o seguinte. Aqui, ó, esse valor vai ser, né, no meu esboço, 81 libélulas. E agora, eu posso, então, voltar e traçar a minha linha reta, que vai ser uma coisa mais ou menos assim. De novo, é um esboço, né? Mas eu acho que está correto. Está aí. Esse pontinho aqui final, ele é do 17 para o 188. Então, eu vou agora colar isso na minha linda aula. Olha que bonito o meu esboço de gráfico. Eu garanto para vocês que ele fica melhor do que os que eu fazia no quadro, viu? Os que fazia no quadro ficavam mais feios ainda. E com isso, a gente resolveu a nossa questão. Maravilha? Beleza? Desculpem pelo erro, mas vocês já foram avisados. Então, eu acho que ele não foi tão traumático. Ah, desculpa, eu ia colocar. Não, eu nem preciso desse slide. Eu posso deixar assim, então. Ficou direitinho. Beleza, gente? Então, vamos lá. Eu já já volto para dar continuidade. Eu preciso tomar uma aguinha aqui, dou uma pausa na minha gravação, gravo vídeo de alerta sobre o que eu vou errar e depois a gente continua. A gente continua porque eu quero elaborar um pouco mais esses nossos processos de resolução. Tá bom? Beleza? Então, até daqui a pouquinho. Valeu! Ok, ok, pessoal. Tudo beleza? Eu voltei aqui para mostrar para vocês uma visão um pouquinho mais geral da resolução disso. que, na verdade, é algo totalmente opcional, mas eu sei que muitas pessoas acham mais fácil seguir por esse caminho do que é seguir por esse caminho aqui da substituição de, depois de descobrir o B, substituir um X e um Y. Na verdade, em termos de praticidade, eu acho que as duas formas são igualmente práticas. No fundo, no fundo, elas são essencialmente a mesma coisa, tá bom? Mas essa segunda forma que eu vou mostrar é como se ela fosse uma forma um pouquinho mais geral. Ela é interessante porque você pega qualquer função linear e aplica ela, inclusive mesmo em uma situação que você não tenha um contexto como esse. Então, eu vou voltar aqui nesse slide. Eu vou colar ele aqui embaixo, tá? É porque eu queria o enunciado aqui, tudo bem? A gente sabe que a forma geral é Y é igual a X mais B. E, na verdade, existe uma forma da gente apresentar o valor de A e descobrir o valor de A que é essencialmente a seguinte. Lembra, peraí, que para eu traçar o gráfico, eu falei que eu só precisava de dois pares, um X e o seu Y, um X e o seu Y. Se isso permite eu traçar uma reta, significa que a partir desses dois pares, de um ponto de vista geométrico, eu tenho que saber o coeficiente angular. Então, na verdade, esse elemento, ele vem lá da geometria e ele é escrito normalmente da seguinte forma. Vocês vão achar familiar, mas dessa vez eu vou inserir isso como uma equação matemática para ficar bem bonitinho aqui para a gente, tá bom? Vamos lá. Só um instantinho para ele carregar aqui o complemento. Beleza. Aí eu vou dizer para ele que o valor de A, ele é igual a, cadê o símbolo que eu quero? Eu tenho certeza que ele tem, calma. É porque eu ainda não mexi muito nele aqui, né? Onde está o símbolo? Tá aqui. Delta Y sobre, cadê? Delta X. Vocês se lembram disso? Só que isso tem um significado prático, bem fácil de entender. E aí eu vou escrever dessa forma. Ele é a mesma coisa que Y2 menos... Opa, 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 aqui eu coloquei errado. Menos... É bonitinho, né, essa extensão? Eu descobri ela só para gravar essas aulas, gente. Aí aqui embaixo é a mesma coisa. X2... Eu já vou explicar melhor, tá bom? X1. Ou seja, eu estou dizendo que uma das formas... Opa, vamos lá. Ele coloca ela grandona aqui. A gente pode trazê-la para cá. Eu estou dizendo, então, que uma das fórmulas para eu achar o valor de A é entender que o A vai ser sempre delta Y sobre delta X. O que significa que é o seguinte. Eu vou pegar aqueles meus dois pares, ou seja, para um dado valor de X, qual é o Y dele? E para um dado valor de Y, um outro valor de X, qual é o Y correspondente para ele? Eu insiro isso na equação e eu sempre acho o valor de A correto. Então, nós sabemos que quando X é igual a zero, o Y é 234. E que quando X é igual a 11, o Y é 135. Se eu jogar isso nessa fórmula, ela tem que dar menos 9 também, igual a outra forma como eu resolvi. E essa é uma maneira talvez mais automática, né? Se a pessoa, por exemplo, vai praticar muito com função linear, normalmente é isso que ela usa, porque ela rapidinho pega aquele par de informação e joga, descobre o valor de A. O valor de B, ele já está praticamente... já está não, praticamente não. Ele está totalmente no enunciado e aí você chega na equação assim, num instantinho. Só tem uma coisa para você prestar muita atenção quando você estiver usando essa fórmula. Comece escrevendo o X. Sabe por quê? X2 tem que ser um número maior do que o X1, mas o Y2 não necessariamente é maior do que o Y1. Vocês vão entender. Deixa eu fazer um exemplo. Aqui eu acho que eu não edito mais, né? Não. Aí eu tenho que inserir então a fórmula de novo. Vamos lá. Deixa eu agora então fazer na sequência, inserindo de novo uma fórmula, tá? Vamos lá. Eu vou agora inserir novamente a fórmula. Já partindo do formato, então. O formato que a gente colocou, né? É Y2 menos, agora eu já estou ficando mais rapidinho aqui, menos Y1, X2, opa, 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 X2 menos, opa, aqui eu errei, gente. Pronto, agora vai estar certo. X2 menos X1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Olha, na verdade, o que eu sei? O meu X2 é 11 e o meu X1 é zero. Aí eu me pergunto, quando o X é 11, qual é o valor de Y? Eita, agora eu esqueci. Eu consigo arrastar isso e olhar? Ai, meu Deus do céu, será que eu não consigo olhar? Não, eu passo a olhar por aqui, ufa. Quando ele é 11, o Y é 135. 135. E quando ele é zero, é 234. Tá aqui, tá bom? Aí vamos lá, vamos resolver. Isso vai ser igual a 135 menos 234, a gente já sabe, dá menos 99, né? Vamos fazer na calculadora para ter certeza que está certo? 135 menos 234 dá menos 99 e aqui dá 11. Então, isso no final é igual a menos 9, que é menos 99 dividido por 11. Qual que foi o truque, vamos dizer aqui, para eu não errar? Eu comecei do X2, aí depois eu escrevi o Y correspondente. Depois eu peguei o outro X e coloquei o Y correspondente. Por que eu fiz isso assim? Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque na hora de fazer um exercício, às vezes a pessoa começa pelos valores de Y, aí ela pensa, 234 é o maior valor, então 234 menos 135. Aí se embaixo ela coloca 11 menos zero, ela vai errar o sinal. E aí a equação no final fica toda errada. Tudo bem? Belezinha? É só uma questão de prática para não errar esse tipo de coisa, mas se você sempre focar em começar pelos valores de X, isso não tem perigo de acontecer. Agora ela já ficou menor do que ficou antes. Acho que deve ser pela quantidade de elementos, mas se aumentar ela fica assim. Então, a gente achou o A por dois caminhos diferentes. A gente pode achar o A fazendo esse processo de substituição, ou a gente pode usar essa fórmula geral. Então, a gente pode, eu vou aproveitar aqui, ó. Então, a função... Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá aquele slide inicial, que era o último slide da outra aula, vou colar ele aqui embaixo, e eu vou pegar essa formulinha, e eu vou colar ela ali num cantinho, e eu vou deixá-la aqui. E aí eu acho que fica mais fácil de relembrar, né? Fica um slide que amarra tudo que a gente precisa saber na função linear. Massa? Beleza? Vamos encerrar? Não, vamos não. Deixa eu mostrar, só que esse eu acho que eu vou mostrar no exercício, acho que eu nem vou levar para o slide. Eu queria mostrar um exercício que vem um pouco depois. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui. Ó, vamos ler juntos o enunciado. O gráfico a seguir, ele mostra o número de estudantes cochilando em sala de aula, em resposta ao número de horas ininterruptas de aula de um professor de matemática. Aí você vai olhar o gráfico, né? O gráfico do desespero. O tempo em horas está no eixo X. Aula começa com três alunos dormindo. Meu Deus do céu, o que que aconteceu? A aula já é tão tediosa que três alunos já desistiram antes dela começar. Duas horas de aula, o que que está acontecendo? Você olha aqui e vê que tem nove alunos cochilando. Quatro horas de aula ininterrupta, né? Eu não culpo ninguém. Quinze alunos cochilando. Aí eu vou pular lá na frente. Dez horas de aula, trinta e três alunos, já deve ser a turma toda. Meu Deus do céu, o que essas pessoas estão fazendo? Que professor consegue dar dez horas de aula ininterrupta? Não é possível. Mas bora. Aí eu peço para determinar a equação da função descrita no gráfico. E o que que você tem que fazer? Você sabe que ela segue o formato Y é igual a X mais B, não é? Você vai olhar para aquele valor ali inicial e ele vai te dar o B. Como assim? Ora, o B não é o intercepto? Quando, nesse momento, a geometria ajuda, né? Quando a reta toca o valor de Y, o eixo Y, perdão. Ou, colocando de outra forma, o B não é o valor inicial? Quando a aula começou, no tempo igual a zero, eu tenho três alunos cochilando. Então, o meu B vale zero. E para achar o A? Para achar o A, você vai usar isso daqui. Essa nossa formulinha. Delta Y sobre delta X. Como que eu vou fazer isso? Você vai pegar qualquer par de valor que você quiser. Você pode pegar o X10 e o X8. O X10 e o X0. O X4 e o X2. O X8 e o X4. Tanto faz. Desde que você pegue um par. Por exemplo, se eu pegasse o 10 no 10, o Y, aí é legal eu resolver, né? Vamos resolver? Não custa nada. Não, não vamos não. Vamos só ler a resolução. Deixa eu ver qual resolução eu fiz aqui. Aí eu viro e falo que eu posso pegar qualquer par. Pronto. Eu peguei o último. Para o X igual a 10, o Y vale 33. Para o X igual a zero, o Y vale 3. Aí eu descubro que o A é igual a 3. Aí eu tenho a equação. Y é igual a 3X mais 3. Essa equação determina o número de alunos cochilando nessa sala de aula. A partir do número de alunos cochilando na sala de aula em resposta ao número de horas, que é o meu X, de aula ininterrupta de matemática. Beleza? É simplesmente isso. Fechou. Não tem mistério. Legal, legal? Massa. Então agora a gente encerra. Na verdade, na verdade, eu estou tentando lembrar aqui, mas tem mais uma coisa que eu queria trazer nessa aula antes da gente encerrar. Então a gente trabalhou aqui com um conjunto de exemplos e eu acabei de me lembrar. É um guia visual que eu considero muito útil para vocês pensarem na função linear, tá bom? A função linear com o tempo pode ficar bastante intuitiva para vocês. E uma das coisas interessantes de pensar é como que o valor de A afeta a descrição do que a gente está tentando descrever. Em essência, o A determina, vocês se lembram? Estava até aqui, eu apaguei, mas é porque eu vou precisar do espaço. O A determina o quanto que o Y varia em relação ao X. Mas não é só o quanto, é o como também. Vocês viram que no exemplo da libélula o A é negativo? Ele é negativo porque quanto maior o valor de X, menor o valor de Y. Agora, se for no caso daquele gráfico dos estudantes, a questão dos estudantes, o A é positivo. Porque quanto maior o X, maior o Y também. Aqui no esquema da aula, cadê? O esquema da aula está disponível no Ava para vocês baixarem, tá? Ah, eu achava que eu tinha colocado, eu não coloquei. Era uma coisa que eu só fazia no quadro, então. Então eu vou fazer agora. Eu vou fazer bem simplesinho aqui no Paint para vocês. Isso significa, então, em essência, o seguinte. Eu vou fazer três mini esboços, tá bom? Vou fazê-los bem rapidinho para a gente. Na verdade, eu poderia estar só dando Ctrl-C e Ctrl-V, ou não? Não, acho que aqui no Paint isso não vai funcionar tão desse jeito. Mas não tem problema. O que importa é que eles fiquem parecidos. Eles nem precisam ficar iguais, tá? Então, aqui estão os meus três mini esboços. E o que acontece? Acontece que eu posso ter o valor de A maior do que zero, né? Eu posso ter o valor de A igual a zero. É uma possibilidade, apesar de que não vai descrever nada com nada na prática, né? Para uma questão nossa. E eu posso ter o A menor do que zero. Na prática, isso significa que visualmente o seu gráfico vai ficar assim, ó. Se o A é maior do que zero, eu tenho uma reta para cima. O A igual a zero seria uma reta horizontal, que descreve uma coisa que, na medida que o X varia, o Y não muda, né? Ele é sempre B. E o A menor do que zero é isso daqui. Então, eu agora vou selecionar isso e jogar para o nosso slide. Beleza? Era isso que eu queria fazer antes de finalizar a nossa aula. Chamar a atenção, então, para essa lógica geral. Mais importante do que pensar em inclinação, para mim, é pensar na lógica das funções. Se você tem uma função que descreve uma coisa que aumenta com outra, uma função linear, né? Você, então, espera um valor de A positivo. Se você tem uma função que está descrevendo um fenômeno no qual o aumento de uma coisa leva à redução da outra, então, você pode esperar um valor de A negativo para aquela função. Isso vai surgir naturalmente quando você aplicar a fórmula delta Y sobre delta X ou quando você resolver naquele outro formato. Tanto faz, mas isso sempre vai acontecer nesse contexto. Então, eu sempre chamo muito a atenção para os meus alunos e alunas para usarem o bom senso toda vez que forem resolver algum tipo de exercício. Porque dentro do contexto da biomatemática, as questões são feitas para fazerem sentido, para refletirem algum fenômeno biológico, né? Para terem, mesmo que sejam dados inventados, como os da libélula dos sapos, mas que elas sirvam para refletir, pelo menos de uma forma vaga, algo do mundo real. E aí, o bom senso nos ajuda a entender e ajuda, inclusive, a gente a não cometer erros. Beleza? Então, é isso, gente. A função linear, ela na prática aparece de novo lá na bioestatística, porque existe um tipo de análise que a gente faz, e ela é muito útil na biologia, que por trás dela há uma equação linear. Mas, por enquanto, ninguém precisa se preocupar com isso. Por enquanto, eu quero só, então, que vocês absorvam essa lógica geral da função linear, tá bom? Para todo mundo que está na disciplina, esse documentinho aqui que eu estou olhando, consultando de vez em quando, tem um desses para toda a aula, e ele está disponível para vocês, para vocês fazerem o download a qualquer momento, verificarem, verem os exercícios resolvidos e tudo mais. É como se fosse um resumo do roteiro da aula, apesar da aula, com todo semestre, ela muda um pouquinho, e esse roteiro é mais velho, mas, ainda assim, os elementos todos da aula, eles estão lá dentro, e aí tem uma série de exercícios resolvidos que ajudam vocês a pegarem o jeito dessas funções que a gente está aprendendo nessa etapa da disciplina, começando pela linear. Belezinha? Então, é isso aí, galera. Um abração. Espero que vocês tenham curtido a aula. Desculpem pelo erro. E até a próxima aula. Valeu!